O último dia do ano, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem e desejo que você tenha um 2020 com muita saúde, muita paz, muita serenidade, muito sucesso em todas as áreas da sua vida e eu vim aqui para deixar algumas dicas para um 2020, esse novo ano que também é uma nova década mais saudável. A primeira coisa, consuma mais vegetais. Eu sei que tem muita gente que tem medo de consumir vegetais porque eles são ricos em carboidratos, mas na verdade os vegetais são ricos em carboidratos muito bons para a sua saúde e agregados a eles estão um conjunto de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos que são essenciais para manter a nossa vitalidade. E é muito importante, uma dica número 2, é que você descubra a sua constituição, descubra como que o seu organismo funciona melhor. No Ayurveda a gente fala de conhecer o nosso biotipo. Por exemplo, eu sou uma pessoa vata pita. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, entre no meu site andretorres.com e procure lá sobre o Ayurveda. Vou deixar um link abaixo para você também. Mas isso significa que eu me dou muito bem com carboidratos e na verdade eu consumo pouquíssima proteína. Então, eu consumo cerca de 80 gramas só de proteína animal, ou ovo, ou queijo, por dia, às vezes até menos e o meu corpo funciona muito melhor assim do que de outras formas. Então, é lógico que consumir carboidrato não significa ficar comendo biscoito, sorvete doce todo dia, mas significa ir para as frutas, ir para as verduras e quase todo mundo se beneficia, na verdade, com um consumo maior e mais variado de frutas e verduras ao dia. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de pelo menos 400 gramas por dia e é isso que os estudos mostram, que acaba prevenindo vários tipos de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, diabetes, doenças autoimunes. Então, estude um pouquinho sobre o seu biotipo na medicina ayurvédica. Se você não tem interesse em estudar isso, pelo menos ouça o seu corpo. O nosso corpo nos dá muitas dicas sobre o seu funcionamento. Então, se você come algo, seja um pão, seja uma fruta, seja um pedaço de carne e não se sente bem, tem muitos gases, tem dor abdominal, fica com letargia, fica com dor de cabeça, enfim. Isso são sinais que o seu corpo está te mandando de que aquele alimento não funciona para você. Então, ouça o seu corpo porque ele está sempre nos mandando mensagens. Se você está com dor o tempo todo, dor nas articulações, dor nas costas, dor nos ombros, isso é um sinal do seu corpo também. E aí vai a terceira dica, se movimente mais durante o dia. A maior parte das pessoas passa o tempo todo sentada. Então, nós passamos horas por dia no computador trabalhando, ou na escola, ou na faculdade. E, além disso, passamos muitas horas no celular, sentados, observando aquilo que está acontecendo nas redes sociais. E essa quantidade enorme de tempo que passamos sentados não faz bem definitivamente ao nosso corpo. Então, precisamos nos movimentar mais. Não precisa necessariamente ir para a academia, mas movimentar o corpo. Você pode fazer caminhadas, pode usar um reloginho que conta 10 mil passos ao dia. Pode se alongar na sua própria casa, na sua própria sala de estar. Não precisa nada rebuscado, mas se movimentar é importante. Além do movimento, que é muito importante, continue ouvindo o seu corpo. Porque tem gente que, na verdade, se movimenta demais. Tem gente que se lesiona por tanto movimento, vai para a academia, faz aulas de jump, hit, isso e aquilo, aquilo, outro. Acaba, na verdade, machucando o próprio corpo. Então, também ouça o seu organismo nesse aspecto. E descanse. Muita gente não descansa. E é por isso que os problemas de saúde estão aparecendo. As pessoas dormem cada vez mais tarde, ficam no telefone, no celular, na internet. Até tarde da noite, dormem cada vez menos. E é claro que o corpo não tem tempo para se reparar. A hora do sono é fundamental para o reparo. Para que as células possam eliminar toxinas. Para que o DNA, o nosso material genético, consiga se resolver. Porque, às vezes, ocorrem mutações mesmo que podem gerar um câncer. Então, dormir é muito importante. Descansar é muito importante. Tem gente que não tira férias nunca. Então, tenha o horário de descanso. Tente, se você está viciado nas redes sociais, marcar, então, um horário para olhar as redes sociais. E não olhar nos outros horários. Então, eu estou evitando, por exemplo, agora pegar no celular de manhã. Porque eu já acordava, já pegava o celular. Isso não faz bem. Porque acaba que vão gerando demandas que não são as demandas que têm a ver com os nossos propósitos. Então, descansar é muito importante. E ter um horário para cada coisa. É muito importante ter a sua rotina diária. O seu horário para fazer exercício. O seu horário para preparar o seu alimento. Que realmente vai nutrir o seu corpo. Que vai te deixar bem. Tudo isso é muito importante. E se você puder, a minha dica final é meditar diariamente. Meditar é super importante. Nós estamos sempre hiperestimulados. Fazendo muita coisa o tempo todo. E mesmo quando o nosso corpo não está cansado. Nosso cérebro acaba ficando muito cansado. E meditar é algo simples. É algo gratuito. Que você pode aprender aqui no YouTube mesmo. Existem milhões de vídeos. E se você adotar uma rotina. Vou deixar um videozinho que você pode fazer todos os dias. E é muito simples. Se você adotar essa rotina. Você vai ter mais espaço no seu cérebro. Para ser mais criativo. Para cometer menos erros. Para ter uma melhor performance. Então, indico também que você medite. E essas são as minhas dicas para um 2020 mais saudável. Se você tiver também uma dica. Ou se você já estiver implementando alguma dessas dicas. E quiser deixar um comentário. Vou adorar ler e me conectar com você. Um grande abraço. E uma ótima passagem de ano. E uma ótima passagem de ano.